Olha só, plantão central da área Itaquibacanga, delegado José Ildo Cordeiro. No caso de um soft, que no caso é uma arma, não é um simulacro, é uma arma que é semelhante a uma arma de verdade, e que foi encontrada aí junto com... estava em poder de um cidadão. Ele diz que inclusive está no exército, está servindo o 24BIL, que é o 24BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE. E vamos saber agora como é que o delegado José Ildo, sempre muito bem zeloso, ele vai lá, conversa com os policiais, apura, conversa com o preso, ouve todas as partes, e depois ele toma uma decisão. Nesses casos aí, delegado, qual é o procedimento? Bom, no caso da arma, de brinquedo, digamos assim, nós vamos apurar onde foi que ele conseguiu essa arma, nós vamos investigar no sentido de saber qual era a intenção dele, porque ele foi encontrado dentro de um ônibus portando esse tipo de arma de brinquedo, mas que é uma arma que causa medo até aos policiais mais experientes, né? Porque no caso de uma tentativa de assalto, por exemplo, ninguém vai duvidar de que isso aqui é uma arma de brinquedo. Então, o cidadão não tem como distinguir se essa arma, inclusive ela é de metal, ela é pesada, ela tem todas as características de uma arma, inclusive com um carregador muito parecido, né? Da arma de verdade. E o conselho que a gente dá é que o cidadão, diante de uma arma dessa aqui, não reaja, porque pode ser de verdade ou de brinquedo, como essa aqui, mas na dúvida é melhor não reagir. E vamos comunicar lá ao quartel do Exército que esse recluta foi encontrado nessa situação suspeita e vamos tomar todas as providências cabíveis a esse caso.